Charles Leclerc vence com autoridade o grande prêmio dos Estados Unidos, dobradinha da Ferrari, inclusive a primeira dobradinha da Ferrari nos Estados Unidos desde 2006, e a polêmica Verstappen-Norris agora. Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR, não perca, novos modelos, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, o link está na descrição, polos, moletons, adquira a sua, lá tem as estampas fantásticas. E jogos e gift cards é lá na Instant Game, não perca também a oportunidade, grandes promoções rolando, você que gosta de um bom game, você vai entrar pelo link na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tivemos uma corrida que não foi empolgante que nem a sprint, mas que teve os seus momentos, inclusive na largada nós já tivemos um desses momentos, com a disputa Norris e Verstappen, e o Leclerc passando todo mundo, o Norris foi fechando o Verstappen, mas não fechou tanto quanto deveria, e o Verstappen surpreendeu o britânico colocando por dentro, fazendo uma bela manobra. Só que acabou não se pagando totalmente, porque Leclerc aproveitou essa brincadeira toda, ele que estava saindo de quarto, e fez a ultrapassagem, ganhando três posições, e dali em diante foi uma questão apenas de segurar o resultado. Teve o safety card, é verdade, mas depois disso foi bem tranquilo, pro Leclerc venceu com muita autoridade, eu já quero matar a questão do Leclerc agora. Fez uma exibição daquilo que se espera dele, já falei algumas vezes aqui no canal, o problema dele é que por vezes comete uns errinhos, e nessa corrida não, foi perfeito. Andou muito forte, fez uma largada excepcional, controlou a corrida inteira, abriu uma vantagem muito grande, que a gente até aqui com os membros ficava conjecturando, será que ele está pisando mais do que deveria, e aí a janela de pit stop não vai dar certo? Só que no final das contas não, a Ferrari mostrou que aquilo que nós vimos na sexta-feira, e vocês insistem em brigar com os dados, né? Mas aquilo que nós vimos na sexta-feira se cumpriu. A Ferrari não cagou o esquema do carro, né? O acerto do carro, e com isso teve um desempenho fantástico, foi a melhor equipe de longe da corrida tranquilamente, inclusive com o Carlos Sainz chegando em segundo. Então a Ferrari fez uma exibição belíssima com seus dois pilotos, e merecem o resultado, foi realmente impressionante o que a Ferrari conseguiu. Vamos torcer para que a Ferrari seja mais uma equipe brigando lá na frente, porque nós só temos a ganhar com isso, o campeonato fica muito mais interessante, as corridas ficam muito mais legais, com mais gente disputando lá na frente. Então, Leclerc e Ferrari andaram demais cumprindo o que nós vimos na sexta-feira do ritmo de corrida deles. No qual é que ainda o ritmo da Ferrari está devendo um pouquinho, mas de corrida, pelo menos hoje, em Austin, e ontem também, na sprint, foi absolutamente fantástico. E é claro que vocês querem saber da disputa Norris e Verstappen. Eu vou deixar os dados e aquelas outras partes, outros pilotos para falar no outro vídeo, né? Ficola Pinto, Lawson, enfim. Vamos agora focar no problema Verstappen e Norris. Na primeira curva nós já vimos que a briga seria bem interessante. O Verstappen foi agressivo para cima do Norris, o Norris deveria ter fechado um pouco mais, ele não estava esperando o Verstappen arriscar esse tanto, porque para o Verstappen a batida é lucro. Para o Verstappen, se os dois abandonam, tanto faz como tanto fez. Só que aí nós temos mais para o final da corrida, o Norris chegando, fez uma estratégia de estender o Stint, aí ele tinha um pneu mais novo no final da corrida, o carro também, conforme vai ficando mais leve, o carro da McLaren vai ficando mais rápido que os demais, então, essa é uma característica que, pelo visto, permanece mesmo após as atualizações. Lembrando que a Ferrari não teve atualização para esse final de semana, só lembrando isso aí. E aí nós vamos chegar no ponto principal. Eu quero que você olhe para isso aqui primeiro, eu quero que você repare essa ultrapassagem do George Russell em cima do Valtteri Bottas na volta 13, que nós tivemos, inclusive, a punição para o George Russell. Repara no movimento, o Russell vai para cima, colocou de lado, fez a ultrapassagem e foi punido. Foi punido porque jogou o Valtteri Bottas para fora da pista. Isso foi o que a direção de prova alegou no caso Russell Bottas. Já dando o meu veredito aqui, você que me conhece há algum tempo, você que acompanha o canal, sabe que a minha opinião é, deixe os caras correrem e se você não quer que passe ali, então bota brita, bota qualquer outra coisa. Os carros são gigantescos, as pistas não cresceram, então você precisa de alguma forma ultrapassar. E o George Russell foi agressivo, como vários outros pilotos ao longo da prova, tanto ontem quanto hoje, foram agressivos. Nesse mesmo ponto, inclusive, a agressividade dos pilotos jogando os outros para fora e tal. E a Indy até brincou com isso no seu perfil lá no Twitter, falando que o limite de pista é a parede, então aí no cota, que eles também correm aí no cota, eles vão lá fora, passam em cima da grama, viram a bagunça e é divertido de assistir, porque o piloto sabe até que ponto ele pode ir para ganhar tempo e até que ponto ele vai perder tempo. Então, o piloto vai lá fora e tudo mais, e nesse caso, o George Russell foi penalizado por fazer a ultrapassagem no Valtteri Bottas, levando 5 segundos, e eu discordo veementemente da punição. Para mim, George Russell deveria ter continuado com a sua posição sem levar a punição, porque isso é corrida, corrida de carros. Só que as regras na Fórmula 1 são feitas para não ter disputa, né? Se você não passa no DRS sem o outro poder fazer nada, você está passível de punição. E agora eu quero que você veja comigo a ultrapassagem do Lando Norris em cima do Max Verstappen. Aqui é o seguinte, Lando Norris botou de lado, ele estava vindo de DRS aberto, fez várias tentativas de ultrapassagem em cima do Verstappen, até aí tudo bem, e o Lando Norris está aqui então nessa região, ele passou um pouquinho, o Verstappen vai retardar a freada, normal, ataque e defesa, completamente normal, não tem por que achar algum problema nessa brincadeira aqui. E aí eu vou dar o play e nós vamos ver o seguinte, o Verstappen espalha bastante e o Lando Norris vai lá fora e conclui a ultrapassagem. Bom, se a lógica é você não pode jogar para fora o coleguinha, o Verstappen deveria tomar 5 segundos. Eu acho que essa foi a lógica que ficou clara com o George Russell. Você pode argumentar, mas o Russell estava ultrapassando e o Lando Norris também. Então aí você está dizendo que na verdade não pode ultrapassar, mas jogar o outro para fora para defender pode. Tanto é que durante a corrida, várias jogadas para fora foram permitidas, né? O que é curioso, porque não existe critério. Você fala que não pode ultrapassar por fora da pista, mas você também não pode deixar o adversário sem espaço na pista. O regulamento fala sobre isso. Só que o que nós vimos aqui é que na verdade uma coisa vale a outra não. O critério simplesmente não existe. O que não pode é ultrapassar, que é uma tecla que eu bato aqui no canal há muito tempo. Vocês sabem muito bem disso. Simplesmente não pode ultrapassar na Fórmula 1 moderna. O Max Verstappen joga o Lando Norris para fora e não é punido. O George Russell joga o Bottas para fora e é punido. Como eu disse anteriormente, eu não puniria. Para mim, a jogada do Verstappen foi normal. Assim como o Norris fazer a ultrapassagem por fora, normal também. Tudo certo. Não tem por que você punir um ou outro. Os dois estão buscando ganhar uma posição, os dois estão buscando o título. O Norris principalmente, que tem que ir com a mais faca nos dentes, precisa fazer essa ultrapassagem. E você começa a intervir no campeonato porque tem um capricho de um regulamento que não é seguido. Porque corrida sim, corrida não, você tem problema com inconsistência dos comissários. Para mim, isso aqui é ridículo. A punição ao Lando Norris é ridícula. O Verstappen falou depois da corrida, é, vamos ver aí os comissários, não sei o quê. Aquela coisa de praxe. Por que isso? Porque ele sabe, no final das contas, que isso aí é corrida e foi tudo muito normal. Ele foi para fora da pista também. O Verstappen também explorou a pista além do que deveria. E ele forçou o Lando Norris, que estava na frente no momento da frenagem, a ir lá para fora. O Verstappen retardou a frenagem, o que não tem nada de errado, e espalhou na defesa da posição, o que também não tem nada de errado. Só que os comissários viram como errado o Norris concluir a ultrapassagem, mesmo sendo prejudicado, sendo jogado lá fora. Ridículo. Ao meu entender, é absolutamente ridículo. Comissários ridículos, regra ridícula. Inclusive vai sair um vídeo aqui sobre a regra de ultrapassagem na Fórmula 1, que é ridícula. Vai sair um vídeo, ele já está gravado, só falta edição. E, obviamente, eu quero saber a sua opinião sobre essa batalha. O Lando Norris está num prejuízo agora, no final de semana, de 5 pontos para o Max Verstappen, sendo que ele precisava tirar 9 por final de semana para poder ganhar o título. Ou seja, um prejuízo enorme para o Lando Norris, que se concluir essa ultrapassagem, teria um lucro de 1 ponto, o que é muito pouco, perto dos 9 que ele precisava tirar. Aí no próximo vídeo eu trago o cálculo certinho de como está o campeonato para vocês, após o grande prêmio dos Estados Unidos, quanto cada um precisa tirar do Verstappen para brigar pelo título. Mas se o Verstappen continuar nesse nível, com a Red Bull bem para ele, o campeonato já acabou. Essa é a verdade. O Verstappen é um piloto melhor, é um piloto que está no auge, e o Norris, né, coitado, vai ter que ficar para uma próxima. Já na primeira curva, o Verstappen mostrou que é diferenciado, mas ainda assim, se a regra é não pode jogar para fora, o Verstappen tinha que ter sido punido, assim como vários outros jogaram os coleguinhas para fora durante a corrida. Me fala a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor e entrar no nosso canal de cortes. Um grande abraço, valeu e falou!